Olá pessoal, tudo bem com você? Você já se inscreveu no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais? Se não, aproveita e se inscreve porque é um conteúdo realmente com potencial de transformar a sua vida, tá? Aí na descrição do vídeo, na tela, você vai encontrar como fazer isso e participar, são mais de 20 entrevistas que eu mesmo fiz com o objetivo de esclarecer como você pode ser prevenido das doenças e se curar de maneira natural com grandes autoridades aqui do Brasil. Vamos para a sacada quântica de hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro, foque em gerar valor e benefícios para as pessoas e para o mundo. O sucesso é uma medida do que você está contribuindo para tornar o mundo melhor a partir da sua própria transformação. Valorize-se. Olha gente, essa questão do sucesso é algo na nossa cultura onde as pessoas estão buscando o sucesso a qualquer custo. Tem pessoas que fazem qualquer tipo de negócio, faz qualquer tipo de jogo, seja um jogo limpo, seja um jogo sujo, para ter sucesso. Muitas pessoas confundem o sucesso apenas com o sucesso financeiro. E é por isso que muitas pessoas, mesmo tendo muito dinheiro, mas elas não têm paz interior. Elas não são pessoas realizadas, não são pessoas felizes. Então a proposta nossa é que o sucesso é algo muito mais amplo. E o sucesso está ligado à sua capacidade de contribuir, primeiro para se transformar em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais íntegra, em uma pessoa que possa desfrutar das suas potencialidades, que possa desfrutar dos seus talentos e, sobretudo, você possa servir, você possa contribuir com os seus talentos, com sua genialidade. Todos nós temos uma genialidade escondida e você talvez não tenha despertado a sua, mas ela está aí. É para um mundo melhor. Então esse é o propósito desse trabalho que a gente faz. De entender que, na verdade, a gente está num mundo, o que a física quântica mostra, nós estamos num mundo de interconexões, nós estamos interconectados a todos os seres do nosso planeta, do universo. E à medida que a gente muda, qualifica a nossa vibração interior, e à medida que a nossa ação no mundo é uma ação que gera benefício para as outras pessoas, a partir do benefício que a gente aprende a gerar, cuidar melhor de si próprio, nós estamos no caminho do sucesso. E o sucesso financeiro, ele é apenas uma mera consequência de quando a gente tem essa consciência e passa a gerar mais benefícios para as outras pessoas, contribuindo para que o mundo seja melhor. Então veja se é esse o foco que você está tendo no seu sucesso, porque de repente você pode estar emperrado, simplesmente querendo olhar para fora, sem gerar benefícios para os outros, ou seja, preocupado consigo próprio, mas preocupado no nível que não está contribuindo para o seu real sucesso. Reflita sobre isso, lembre-se de deixar a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Muitas pessoas estão se transformando a partir desses conhecimentos e o nosso objetivo é que você seja mais um a dar um salto quântico na mente. E lembre-se de se inscrever no congresso, no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que você terá um conteúdo capaz de transformar você, sua família e as pessoas do seu convívio. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, no maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, e, sobretudo, saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E, certamente, com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.